O dia D do feirão do imposto aconteceu em todo o Brasil no sábado 25 de maio, no Paraná em 40 cidades. Em Pato Branco, o núcleo do empreendedor jovem da Associação Empresarial veio com o propósito de mostrar à população o impacto da carga tributária no dia a dia. Nós criamos um ambiente para justamente ser atrativo para a população, para que eles viessem até nosso estande, para que nós pudéssemos comentar um pouco sobre essa questão tributária. Nós temos ali alguns itens, tanto de mercado, aqui esse carro e sábio para mostrar também o impacto no combustível. Então, a ideia é justamente levar a informação e tentar sensibilizar a população para quando for cobrar as autoridades, ter uma noção do quanto é esse valor. Principalmente, talvez fugir da carga tributária não seja possível, mas fazer uma cobrança um pouco mais assídua para que retorne de uma maneira efetiva para o município. O Departamento de Trânsito de Pato Branco, de Patran, trouxe para a Praça Presidente Vargas um minicircuito de trânsito para as crianças, além de outras orientações à população sobre o trânsito, alusivas ao Movimento Maio Amarelo. O minicircuito, a gente fala um pouquinho da cadeirinha e mais falamos sobre a faixa de pedestres e o semáforo. Ensinamos as crianças para que eles chamam a atenção dos pais. Sábado pela manhã, a praça também teve ações voltadas à saúde, orientações sobre o uso racional de medicamentos, coleta de fármacos vencidos e o descarte correto. Então, hoje nós temos dentro das farmácias do município, na UPA, nas unidades básicas, toda a assistência para fazer a coleta desse medicamento e depois o descarte final dele. Lembrar que é preciso continuar eliminando os criadouros do mosquito transmissor da dengue. No último boletim, o Paraná registrou 34.360 novos casos e 47 óbitos da doença no estado. Mas o importante é agora, no inverno, que a gente se sensibilize que esses mosquitos deixaram ovos e esses ovos vão permanecer. Quando vier o verão ou o aquecimento da água, esses ovos vão inclinar e vai ter um número muito grande de mosquitos. Se nós, no inverno, conseguirmos retirar isso e continuar com o processo de limpeza e lavar de calhas e tirar resíduos das nossas residências, a gente vai conseguir fazer com que a população, a eliminação desses ovos, vai nascer muito menos mosquitos lá na primavera ou no verão. E dentro disso, nós teremos menos chance de ter epidemia, como aconteceu no ano de 2024. E quem passou pelo local também recebeu informações sobre o Maio Furtacor, uma campanha que aborda a saúde mental materna. O objeto Furtacor, ele muda de cor conforme é colocado luz nele. E é isso que acontece com as mães. Quanto mais luz é colocado na maternidade, mais facilita a vida delas e melhor fica mais leve, fica essa maternidade. E ela é um problema de saúde pública hoje, porque de cada duas mães, duas mulheres que viram mãe, uma perde o emprego. Então, 50% das mães que são CLT hoje, elas perdem o emprego por serem mães. E por perderem o emprego, quando perdem o emprego, que elas tentam se reinserir no mercado de trabalho, é muito mais difícil porque elas têm filhos pequenos. Uma das perguntas que os empregadores normalmente fazem para a mulher é, você tem filhos? E no sim, com quem os seus filhos vão ficar quando você está trabalhando? Que são perguntas que não são feitas aos pais. A campanha de vacinação oportunizou a população a colocar em dia algumas vacinas, por exemplo, poliomilite e a da influenza, para a população a partir dos seis meses de idade. As campanhas, elas ajudam muito nessa questão, porque no momento que a criança chega para fazer a vacina de campanha, o profissional já avalia as demais vacinas e faz a atualização. A gente só está protegido em virtude das vacinas que tem disponíveis nas nossas unidades. O Paraná inicia hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomilite para crianças menores de cinco anos. De 27 de maio até o meio do mês de junho, nós vamos estar com os postos de saúde, com as salas de vacina à disposição para fazer esse grande movimento de vacinação contra a poliomilite que continua erradicada no Brasil. A vacina contra a poliomilite é um avanço. Nós conseguimos fazer com que essa doença não existisse mais aqui no nosso território e queremos continuar desta forma, porque mesmo com toda essa luta, os vírus continuam circulando. Eu quero pedir especial atenção de todos que acompanham este vídeo. No dia 8 de junho, um sábado, nós vamos fazer mais uma vez aquele dia D da campanha de vacinação contra a poliomilite e também revisão das outras vacinas do calendário nacional vacinal normal. E com isso, mais uma vez, celebrar também, celebrar o Zé Gotinha, essa figura lendária da vacinação que está na cabeça das crianças, junto com ele, dia 8 de junho, uma grande campanha de vacinação contra a poliomilite. A poliomilite, também conhecida como polio ou paralisia infantil, é uma doença grave, caracterizada por um quadro de paralisia flácida causada pelo vírus selvagem. A principal forma de prevenção contra essa doença é a vacina. A estimativa é que 717.915 crianças nesta faixa etária recebam essa vacina no Estado. A meta é atingir 95% da cobertura da vacina durante o ano.